O meu quarto não está arrumado, mas ele é continuante. Gente, vamos lá. É, não entendo. Podem entrar. Bem-vindos ao tour pela casa da família Novo Rosa, gente. Deixa eu pegar vocês aqui, eu gosto de vocês pertinho. Pode entrar, Fabinho, pode entrar. Muito obrigado. Ó, a gente fez essa apertura especial pra vocês, porque a gente tá há quanto tempo? Um ano. Um ano. Praticamente pra fazer o tour por essa casa. Mas, gente, ó, agora, sei lá, deixa eu atualizar vocês. A gente comprou essa casa, a gente teve que reformar toda essa casa. Inclusive, estamos o quê agora? Fazendo outra casa. Construindo. E agora, de verdade, é uma mansão que nós estamos construindo, tá? Então, assim, antes de começar a falar da mansão que a gente tá construindo, a gente precisa mostrar a casa que nós estamos morando, entendeu? Então, se tu curte esse tipo de vídeo, faz o quê, tropa? Deixa o like, se inscreve aqui, não se esquece de compartilhar esse vídeo com a amiga ou com a amiga. E, gente, a gente tá batendo quanto? Quanto? 3 milhões de inscritos nesse... Gente, vocês têm noção que nós somos 3 milhões? Nessa bagaça deste canal, pessoas que acham nós doidos, mas que gostam da gente, porque a gente é doido, mas a gente é o quê? Legal, legal. Legal e bonito. Entendeu, gente? Vamos conversar o tour por onde, Isadora? Pela área da piscina. Pela área da piscina. Que não foi nada fácil, entendeu? Deu muito trabalho. E a gente quer essa piscina aqui pra gravar o quê? Conteúdo pra vocês. Inclusive, comenta aqui embaixo... Tá, desculpa. Que tipo de conteúdo vocês querem ver neste canal, tá? Ai, meu Deus. Pega aqui embaixo aqui, a entrada, a entrada. Gente, tá, vamos fazer completo então. Vamos fazer completo. Quando a gente entra, tem um portão, aí tem a escada que sobe, aí tem esse piso azul maravilhoso, que foi a ideia do Fabinho, entendeu? Que ele cria a piscina com cara de piscina, entendeu? Ele colocou esse piso azul ali. Chegando nesta parte aqui, ó, vamos entrar, vamos entrar. Tem cocô? Tem cocô? Ah, a Molly fez um ali, mas é, tem que mostrar, porque nós temos canchão. E a gente não sabe maravilha de limpeza, porque a gente não tem tempo, tá? Gente, esta é a nossa piscina. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. A gente colocou piscina com... Ela vai lá ligar pra vocês sentirem a vibe que está esse lugar, entendeu? Ela tá cheia de cocô ali, porque o Fabinho esqueceu. Esqueceu tirar os cocôs pra gente fazer um tour pra vocês. Embaixo do... Ela tá ligando agora a piscina, porque a piscina, ela tem esse negócio aqui pra fazer massagem na gente, entendeu? Ela também tem cascata, porque a cascata não tá ligando? Ah, mas aí tem que mexer ali, né? É, gente. E o Fabinho não gosta de manutenção de casa. Aqui a gente colocou um balanço. Nossa, tem muito cocô, mas não vou mostrar cocô pra vocês, não. Aqui a gente colocou... Olha aí, 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 olha aí. Gente, ó, é um balanço que era pra ser da nossa família, entendeu? De pessoas, mas... Gente, ficou pra Mia, entendeu? Essa área aqui, a gente tinha um Golden que está no caminho, inclusive, gente. Porque o que a gente ia chegar, não ia nem ter piscina mais. O cachorro endoidou com essa piscina, vocês não têm noção. A frente da nossa casa é essa aqui. Quem que coloca a toalha ainda? Isadora. Essa é a minha toalha, que eu queria tomar um banho e um tapete, por enquanto. Agora, vamos pro que interessa, que é a parte lá dentro, né, gente? Vamos entrar. A lateral a gente nem vai mostrar, porque ele é um corredor, gente. É um corredor de bagunça. É um corredor da bagunça, a gente não quer mostrar bagunça pra vocês, né? Daí, este ângulo, foi assim que ficou a área da piscina. Tá, vocês... Bom, linda, ficou maravilhosa. E agora vem. Vem com a gente, vamos lá pra dentro. Vem falando que a casa é pequena, bem pequena, né? Gente, mas é uma casa confortável, é uma casa aconchegante. É uma casa aconchegante, tem muito amor e... Cara, tem treta pra caramba, também que vocês sabem. Então vem, gente, entrando aqui... Ó, ali é a garagem da bagunça também. Uma garagezinha da Nave. Porque este cidadão, este cidadão, ele não gosta de... Ah, para, tu deu uma canção. Não, não é um jardim. Vem, 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 vem. Ó, chegando aqui, vocês têm o quê? A sala, gente, ó. Deixa eu fechar que tá frio. Fecha. Aqui vocês têm a sala. Aqui é o nosso sofá. Deixa eu pegar daqui. É porque a casa é pequena, gente, então. Essa área aqui é a nossa sala. Agora eles vão mostrar o lavabo pra vocês. Que eu acho que é a minha parte favor... Não, é tudo lindinho aqui, gente, ó. Tudo ficou muito do jeitinho que a gente queria. O mais uso é o lavabo. Aqui a gente colocou o espelho. E aqui é a parte que eles adoram mais uso também. Que é o lavabo, gente, ó. Que é um banheiro de visitas. Para quem? Para de visitas. Ah, jura? Gente, a gente optou por trocar todo o revestimento. A gente trocou tudo, gente. A gente trocou tudo. A gente reformou. Porque essa casa antes aqui, se vocês vissem... A gente deveria ter feito antes, depois. Deveríamos, gente. Mas para sair o tour, já foi um ano. Imagina antes e depois. A mãe, antes de construir a piscina, ela gravou aquele vídeo pulando. Até a vez nunca desse vídeo. Gente, eu gravei. Tá com o Rian, inclusive. No verão a gente precisa fazer isso, gente. Aí, saindo da sala, tipo, tu dá um passo. Tu tá onde? Na cozinha. Tu dá um passo. Vou ter que dar um passo aqui, vem cá. Não, deixa eu dar um passo, deixa eu dar um passo. A Isadora, mas o teu passo não vale. Mas eu dou um passo grande. Vai. A Isadora é 10 passos. Deu um passo, está onde? Na área favorita de Isadora. Inclusive, quem segue no Instagram tem visto que ela tá cozinhando, tá fazendo muita coisa. Instagram oficial, né, Samo? Já segue, hein? Ó, aqui a pia. Geralmente não tá cheia de louça assim, né? Mas que o Fabinho... Aqui a pia, aqui a geladeira. Aqui a pia é minha favorita. Não comprem geladeira preta, né? Não comprem, gente. Porque a gente coloca a mão... É que teu pai passou um paninho, ele sabia que ia ter o tour, né? Ele sabia que ia ter o tour e passou um paninho. Gente, aqui tem micro-ondas, aqui tem a nossa cozinha que a gente mandou planejar toda, ó. Então assim... Aqui é a casa toda planejada, né? É. E, gente, aqui ficou nossa mesinha, que ela é pequena porque aqui a gente não tem muito espaço. Mas na casa grande a gente vai ter uma mesa com 12 cadeiras, pra vocês terem noção do tamanho da casa. Aí, dando um passinho pra ali, é a área de serviço, gente. Ali tem os potes dos cachorros, máquinas de lavar, gente. Ó, plantinha, roupa suja, churrasqueira. Agora, a parte que vocês querem... O Fabinho vai até gravar pra gente subir. A escada a gente mudou também, gente. Gente, a gente colocou esse piso no chão todo. O piso aqui era branco. Era assim, um branco... Tão lindo, se destacou, né? Um branco que encardinha muito fácil. Daí a gente fez o chão, fez a escada. Vamos lá. Bora com a gente. Nesta porta aqui, é o quarto de Isadora. Gente, ó, meu quarto nunca está arrumado, mas ele é conchegante. Gente, vamos lá. É, não entendo. Que que é isso? Olha isso. Olha isso. No quarto de Isadora. Gente, aqui é o quarto de Isadora. Que eu vou dizer pra vocês, assim, é o diângulo das bermudas desta casa. Gente, mas é porque, tipo assim, é porque meu quarto é pequeno. Tipo assim, ó. Eu tenho isso aqui de espaço aí, meu chinelo. Então, eu vou só começar a arrumar meu quarto na casa nova. Gente, o quarto da casa nova dela? A gente tem um ano pra ficar aqui ainda. A partir de agora, eu só arrumo o quarto. É, gente. Na próxima casa. Então tá. Entrando aqui, nós temos o quê? Um namorado. Gente, entrando aqui, nós temos um namorado. Aí a gente tem o guarda-roupa, a cama dela, a cabeceira. Agora eu vou ver pra mim, meu amigo. Não, sai. Deixa aqui embaixo se vocês querem... Não vai, sabe que eu não gosto. Comentem aqui se vocês querem um videozinho. Quem mandou é vocês. Não, quem mandou? Gente, ó. Aí tem a penteadeira aqui. Meu Deus do céu. Que ela é viciada, tem muita coisa. Que ela é viciada. Ela tem muita coisa, muito... Olha a Isa Moraes. Quando é que vai ter vídeo? Inclusive, hoje vão gravar pro canal da Isa, né? Gente, aqui é a placa de um milhão, a placa de cem mil. Essa bagunça toda aqui. Gente, ela tem muita coisa. Ah, tem muita coisa. Tem muita coisa. Posso abrir? Gente, olha isso aqui. Olha os dedos. A minha piranha que eu tava procurando, gente. Olha isto. Aqui tem outra mesinha. Aqui é o quê? Roupa de Kawan, provavelmente. E no quarto ao lado ali, é um quarto de hóspedes. Mas nós não temos mais recebido hóspedes. Então o Fabinho colocou as roupas dele lá. Porque vocês vão entender. Eu botei um closet que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Gente, chegando aqui, é um quarto de hóspedes. Inclusive, eu tirei as almofadas pra lavar. Mas, gente, é um quarto bem espaçoso. E aí fica passadeira, fica frigobar. Então esse aqui... Acabou virando o quarto da bagunça. E olha a vista desse... E aqui é minhas coisas, minhas roupas. Que bagunça. Bagunça o seu closet. Gente, vocês vão ver se vocês vão comentar qual que é o mais bagunçado. Gente, olha a vista. Olha essa vista aqui. Isso aqui, gente, era tudo brito assim, ó. Era, tipo, muito feio a frente de casa. E ficou assim, entendeu? O que a gente pediu pra Deus. Agora, aqui ali. Vem, 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 vem. Entrando aqui, é o banheiro que a gente reformou todo também, ó. Que o box tá uma bagunça, gente. Mas ninguém tá achando. Meu Deus do céu, tá muito. Tá lindo, tá lindo. Tá muito sujo esse box. Gente, ó. Esse aqui também a gente trocou todo o revestimento. A gente fez tudo nesse piso preto. No chão também. Só que o chão é antiderrapante. A gente fez os móveis. E tá assim. Vocês tem noção que a gente reformou essa casa inteira, gente? E a gente vai se mudar? Se a gente vai vender aqui, a gente ainda não sabe, entendeu? É... Tá nas mãos de Deus. Talvez essa casa fique pra Isadora mesmo. Vocês vão ficar se agarrando no meio do vídeo mesmo? Tá bom. Aqui ele guardaria o carro do refúgio, né? É, por que é o quarto do refúgio? Vou contar pra vocês o que conta, Cauã. Ah, quando as duas me irritam, eu fico ali mesmo. Quando as duas me irritam? E quando a Valência me irritam, eu também vou. Então é o refúgio. Esses que fazem coisa errada e a gente... E a gente que é as culpadas, entendeu? Vamos pro meu quarto agora. Bora lá. Meu quarto. Ah, o vice, o quarto dela, não é o nosso quarto. Tá entendendo? Eu já vou dormir no quarto e reserva hoje. Eu acho que o quarto é o quarto mais fofo da casa, gente. Não, o quarto é porque ele é o maior da casa e ele é... Olha o tamanho desse quarto. Olha o tamanho desse quarto. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Esse quarto é lindo demais, dá conta só. Aqui tem a cama, que ela é bem grande, bem espaçosa. Aqui do lado a gente tem um criado mudo. Aqui, gente, eu coloquei essa prateleira aqui. Era meu sonho, tipo, ter um negócio com perfume, um negócio chique com as bolsas, sabe? Qual o nome daquela maior cama lá? King. A maior, essa aqui não é a maior? É a King. Não, essa aqui não é a maior. Mas essa não é a King. Essa aqui é King e ainda tem Kong junto. Depois essa é a spoiler. Gente, ela quer uma cama King. Essa é a maior cama. É que realmente a nossa casa vai ter mais de 200 metros quadrados. E eu tá canseira ali também. Pera na cara. Pronto. Gente, isso aqui tem um carrinho de maquiagem, que também era o meu sonho. Inclusive, a Isadora vai ter um desse aqui no quarto novo dela, que ele não cabe. Aqui, atrás dessas portas aqui. Gente, eu nem sei se eu mostro pra vocês. Mostra. Aqui é o quarto da zona. Vamos lá. Abrindo essa porta aqui, gente. É feio de bagunça, entendeu? Olha aqui. Olha isso aqui. Aqui é o depósito, entendeu? Isso aqui é um depósito. E aí, dando um passinho pra cá, nós temos o quê? Um closet. Que, inclusive, eu tenho uma esteira aqui e tenho uma bike que já virou cabideiro. Gente, aí no meu closet eu tenho essa parte dos sapatos aqui. E aí tem que dar uma organizada. Tem. Gente, não cabe mais nada. Não cabe mais roupa, mais sapato, mais nada. Gente, é muita coisa nesse closet, entendeu? Por isso, porque o closet da casa nova vai ser muito, muito, muito maior. Mas vocês sabem que me segue lá no Instagram. Sabe que eu tenho uma coleção de tênis. Então, são todos esses aqui e mais aqueles que estão lá. Só que como não coube aqui, gente, a gente tá esperando a casa nova ficar pronta, entendeu? E é isso, gente. Demorou. Ai, quase caí. Gente, é uma folga. Gente, acompanha aí a reforma da casa nova. Um beijo. A gente ama muito vocês. Amanhã, se Deus quiser, vai ter vídeo e... Tchau! Tchau!